Música Nas fontes franciscanas nós temos Tomás de Tchelando narrando Celebrava com inefável alegria mais do que outras solenidades o Natal do menino Jesus Afirmando que a festa das festas em que Deus, tornando-se criança pequenina, dependeu de peitos humanos Primeira Tchelando, 199 Jesus esteve no colo de sua mãe e como toda criança mamou com muita receptividade naquela que era a mais pura receptividade da palavra Maria é fonte de fé e fidelidade, de leveza interior, de abertura ao Espírito do Senhor No lar de Nazaré e desde Belém ela é pobre, humilde, pacífica, silenciosa E é o encanto da mais expressiva pureza de ser mãe Ela se esconde e deixa transparecer a presença de Deus Ela se esconde para deixar transparecer o amor Quando contemplamos Maria no presépio nós temos que nos livrar de tudo o que obstrui em nós a presença da palavra criadora A nossa autossuficiência, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa violência, nossos preconceitos, nossos desassossegos, nossa intolerância O barulho, nada disso está em Maria Mas não há nenhuma autoafirmação nela de um modo egoístico Isto é, é que a faz imaculada Isto é, livre de toda mancha de egoísmo que pudesse obscurecer a luz de Deus no seu ser Repleta de amor, ela pode receber e conceber a palavra para todo o mundo Ela ofereceu seu ventre para a mais completa hospitalidade e humildade Para que o Deus encarado fosse fecundado ali Então Maria preparou seu ser para que Deus infinitamente despojado Habitasse numa mulher infinitamente despojada Música Música Música